Essa aqui é a igreja Nossa Senhora da Aparecida, no distrito de Amanhece. Ali é o coreto, que já foi vítima de alguns vândalos, inclusive quebraram ali todas as grades, o telhado. De pouco em pouco eles vão consertando ali o coreto tradicional aqui da praça Nossa Senhora da Aparecida, que foi exatamente essa comunidade que fundou o distrito de Amanhece. Olha aqui, eu vou começar aqui pelos bancos da nossa praça aqui, para mostrar o estado que se encontra. Essa praça que é de responsabilidade, obviamente, dos governos aqui da região, no caso, na cidade de Araguari. Olha só os bancos aqui, lixinho toda quebrada. Aqui é difícil você não encontrar algo que esteja destruído. O calçamento também em péssima condição. O mato tomando conta aqui de algumas partes da praça. O pessoal aqui reclama muito da falta de segurança no local. Eles questionam também aqui a falta de um posto policial no distrito de Amanhece. O que traria, segundo eles aqui, uma maior tranquilidade. Esse parquinho aqui, que faz parte do projeto Ar Livre, que foi entregue aqui pela Prefeitura Municipal, na gestão atual, encontra-se dessa forma aqui. Todos os brinquedos aqui já foram vítimas de vândalos. Esse brinquedo aqui, por exemplo, essa máquina aqui de exercício, não existe mais esse guidão aqui. Seria para a pessoa fazer o exercício de perna, simulando a caminhada. Você vê que já quebraram aqui. E a gente do Linha Duro Araguari já esteve aqui no local mostrando o abandono da coisa. Aqui, também, já quebraram mais um pedalinho. Então isso aqui hoje praticamente já não serve para quase nada. Esse brinquedo aqui, essa máquina de exercício aqui, eu digo brinquedo, não é, Eric? Na nossa época era parquinho de diversão, né? Hoje é uma academia ao ar livre. Eles usam para quebrar garrafas ali. Eles colocam uma garrafa ali e fazem assim. Você está vendo ali a quantidade de carga. Agora vem cá para você ver o porquê que a gente fica revoltado quando vem aqui no distrito de Amanhece e vê isso aqui. Olha aqui. Olha onde veio parar um brinquedo da academia ao ar livre. Eles arrancaram o brinquedo. Vem cá, Eric. Me acompanha aqui. Eles arrancaram o brinquedo ali da base original. Isso aqui é fixado no concreto. E literalmente jogaram fora. Olha onde veio parar aqui. Mais um pedaço de um brinquedo. Ó, correntes quebradas. Tudo destruído. Ó, só que uma criança corre um sério risco de manchucar. Aqui já praticamente não utilizar. Então o que seria a questão aqui? Seria a hora de desmontar isso daqui. Vê, irmão, mostra aqui para mim a inclinação que está essa peça aqui. Olha lá. Trincar ali o cimento, a base. Seria isso daqui. Isso aqui, segundo informações. É isso aqui que o pessoal faz. Eles fazem isso aqui, ó. Praticamente para arrancar mesmo o brinquedo do local. Então é assim que nós encontramos hoje a Praça Nossa Senhora Aparecida aqui no Distrito de Amanhã. E aí E aí E aí